Música 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 Ai gente eu tô cansada Eu tô indo de mim que eu tô muito cansada Hoje eu não aguento mais Cosa que você deu tchau pra você mesmo E eu tava dormindo Ele te esperou Ele te esperou pra dar tchau Você está esperando por mim? Diga tchau Então ele pode morrer Meu Deus E daí todo mundo me acordou Caso vocês não tenham notado Tô com uma cara de sono O que estamos falando agora? Ela disse tchau Laura Deixa eu explicar Laura, diz tchau Que que eu falei? Tchau Laura E eu não lembro disso né Assim, eu tô acreditando na palavra dela Porque eu não lembro Cara, as mulheres limparam o quarto com você Fica puta É, eu também expulsei a mulher que era pra limpar o quarto Aparentemente, gente eu não lembro dessas coisas Eu tava dormindo É, isso que dá Mas enfim, agora a gente vai sair Cinema, cinema Cinema Cinema, cinema Chegamos no cinema A gente acabou de descobrir que é dentro de um shopping A gente tá com um pouco de vergonha Porque... Assim, a roupa É um shopping mó chique, todo mundo aqui milionário Eu tô com muito sono Eu não sei o que tá acontecendo Eu acho que é porque ontem o pessoal foi embora Pra quem não sabe, ontem foi a despedida dos meus amigos Eu não consegui nem gravar porque eu tava muito mal Sabe? Aquele pessoal que tava no vídeo de Malibu A gente tá aqui A gente tá aqui E eu resolvi, tipo, pra me animar a sair hoje de noite Porque hoje tem cinema por 3 dólares American Cinema Day Oh, ok Eu tava falando Eu tava falando deles, tipo, eu não sei porque é 3 dólares Mas é Porque você nunca paga atenção na aula É por isso Olha isso Oh meu Deus Ah, tá aberta no teletro Parece São Paulo Mas é incrível Gente, raspadinha O que é isso? Watermelon? Sim, tipo... Muito legal O que mais você colocou dentro? Isso é, tipo... Blue raspberry Ok E, tipo, wild strawberry Não, wild cherry Você tá pegando meu papo Você sabe que isso é pequeno? A pequena? Isso é pequeno 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 Eu não sei o que eu quero Mas não escolhe essa Porque é só isso Ok Oh Não sei o que... Oh meu Deus Eu vou pressar esse Ok Mas é o mesmo tamanho Então eu quero pressar esse É, tipo... É Oh meu Deus Ok, então Coca-Cola Nós temos mais sabores Oh, sim Tipo, cherry Ok Todos os sabores de Coca-Cola Ok, agora é o que eu quero Eu basicamente peguei Pepsi Twist, né? Mas tudo bem Gente, eu só quero mostrar as cadeiras Porque são muito confortáveis Muito confortáveis Isso Muito bom Muito bom Os prédios E a gente tá aqui vibing Na verdade Uma viagem Estamos indo pra outro lugar Era pra eu ir embora Mas a gente tá... Hora de rolezeira, né? Agora a gente tá indo pra algum mercado, eu acho Não sei Só sei que tem um menino que dirige É o último dia dele também Gente, esse final de semana tá sendo horrível pra mim, tá? Eu tô chorando muito Chorei todos os dias Nem de maquiagem eu tô usando Porque assim, eu chorei Chorei no cinema Tô com saudade de todo mundo, né, Ahmed? E aí, galera Eu te amo! Estamos meia noite aqui Na cidade Ai gente, eu amo minha vida, desculpa Eu tô apaixonada por tudo que eu tô vivendo Repita E você? Muito bem O que você pode fazer agora? Não Mas não Eu ia atualizar vocês quando eu chegasse em casa Mas honestamente, já são 4 e 52 da manhã Não sei mais o que eu tô fazendo na rua Tô assim, muito cansada Mas o pessoal quis comer esse Subway E isso aqui tava bom, só que agora tá muito quente, tá nojento É pra ser um suco de coquetel de frutas Ela vai acordar em duas horas Ela vai acordar em duas horas Eu vou acordar daqui muitas horas Porque são 4 e 47 da manhã Enfim, tô indo pra cama Beijo Mas enfim, eles estão chegando no carro Eu queria dizer que hoje o dia foi muito legal Espero que vocês tenham gostado Não esquece que eu tô postando vídeo todo dia Me sigam aqui Ai meu Deus, tenho pouco tempo É isso, beijo vocês Beijo na banda, até segunda e tchau Tchau